Fala viajante, eu sou o Lucas Estevão e se você está vendo este vídeo é porque você está no canal Estevão Pelo Mundo e seja muito bem-vindo a Goiânia, a capital do Goiás Então já deixa o seu like embaixo, o seu joinha porque ele é muito importante pra gente e também se inscreva no canal se você não é inscrito porque o vídeo de hoje tá caprichado, tá completo, tá bacana, meu filho vamos falar sobre preços Estevão, quanto custa a Goiânia? Estevão, o que fazer? Onde se hospedar? Onde comer? Vem comigo que hoje, meu filho, promete Eu precisei viajar o mundo todo pra descobrir que o melhor país do planeta é o meu Eu sou o Lucas Estevão e junto com a New Trip a gente vai entender que apesar de muito, mas muito diferentes todos os estados brasileiros são incríveis, cada um da sua maneira Tá começando o Brasil 60 E pra gente entender um pouco mais sobre Goiânia, a gente começa daqui, do marco zero da cidade Goiânia é uma cidade que ela foi projetada e criada em 1933 através de um projeto que Getúlio Vargas tinha na época Esse projeto visava trazer as pessoas que ficavam mais no sul e sudeste do Brasil pra região centro-oeste e norte Esse projeto se chamava Marcha para o Oeste e várias pessoas vieram morar aqui nessa região Foi a partir daí que várias cidades começaram a surgir e uma das mais famosas Goiânia E bem aqui surgiu o Palácio das Esmeraldas que foi onde o primeiro governador de Goiânia começou a residir Aqui ele residia e logo atrás era o palácio onde ele tinha sua secretaria a Secretaria do Estado do Goiás Esse doutor aqui é o Dr. Pedro Ludovico Teixeira Ele é considerado o arquiteto de Goiânia e foi um importante senador no Goiás E aqui na Praça Cívica a gente pode visitar o Museu Pedro Ludovico que era onde o Pedro Ludovico, o senador famosíssimo morou E também tem 22 monumentos bem importantes Um deles que eu gosto bastante é essa aqui, essa estátua de 7 metros que mostra o branco, o negro e o índio construindo Goiânia Esse monumento foi feito em 1967 e ele marca muito bem o que é Goiânia que é o encontro de povos Afinal, até poucas décadas atrás a população não chegava a 100 mil habitantes na capital Hoje em dia eles já passaram de 1 milhão Agora e por que Goiânia é uma cidade tão querida que a população não para de crescer que as pessoas não param de querer visitar, de vir morar Tem muito turismo de negócios, vários festivais, muita música sertaneja Por que que tudo isso acontece por aqui? O que mais que tem além da Praça Cívica, além da Praça dos Poderes? A gente vai descobrir nesse vídeo Você fica comigo porque a gente está só começando mais um episódio do Brasil 60 E se tem uma coisa que Goiânia tem é isso aqui ó, árvores A cidade foi considerada a mais arborizada do Brasil e a segunda do mundo Eles só ficaram atrás da cidade de Edmonton no Canadá Sim, aquela cidade famosa que já teve o maior shopping do mundo Pois é, dizem que lá é mais arborizado que aqui E além de muito verde, Goiânia também se destaca pela qualidade de vida Tu está ouvindo os passarinhos? Aqui apesar de ser uma grande cidade Hoje é a décima maior cidade em número de pessoas no país Ela acaba sendo uma cidade com gostinho de interior Então muitas pessoas vêm até Goiânia, vêm até o Goiás em busca de qualidade de vida Para tu ter ideia em números, hoje são 32 parques e bosques só na capital O goiano curte um verde, curte um espaço, curte uma plantinha Então vou aproveitar aqui do ladinho da Praça Cívica A gente tem o Parque dos Buritis e vou lá conhecer Eu nem acredito que o sol voltou, nem acredito, graças a Deus Fiquei com medo de chover e eu ter que me enfiar em restaurantes Ter que provar a pamonha, comer o pequi, que também não seria um problema Chegando aqui no Bosque dos Buritis, a gente começa a ver algumas intervenções artísticas Que tem crescido muito aqui em Goiânia Em breve a gente vai conhecer um lugar muito bacana Que lembra bastante o Beco do Bátio E que fica aqui em Goiânia Mas afinal, por que Bosque dos Buritis? O Buriti é essa palmeira aqui bem atrás de mim Que dá um fruto de uma cor meio vermelho escuro, olha só Se a gente der um zoom, der aquela aproximadinha A gente vai reparar que é uma espécie de coqueiro que dá um coquinho Este aqui é o coqueio buritezinho lindo, olha só É uma frutinha, uma espécie de frutinha Meio laranja, avermelhada Cada um vê a cor que quer Se você assistiu meu vídeo no Jalapão, você conheceu os Buritis Até porque tem um fervedouro chamado fervedouro dos Buritzinhos E o Jalapão fica no estado do Tocantins, que antigamente era o Goiás Dá uma olhadinha nesse mapa aqui Esse mapa é do antigo estado do Goiás Ele era imenso, mas em 1988 foi dividido entre Goiás e Tocantins Porque haviam algumas desavenças, diziam que o Tocantins estava um pouquinho esquecido Desde então surgiu o Tocantins, sua capital Palmas Que foi totalmente planejada e começaram a existir dois estados Hoje o Tocantins é o estado mais novo do Brasil E olha aqui no meio da história de Tocantins, Goiás e Buritizinhos Encontrou a Helene, maravilhosa E seu filho? Davi Ângelo Tá sabia o nome do filho não, Helene? E Goiânia, o que é o mais legal de Goiânia? Goiânia só tem parques, né? Que você está vendo agora E as feiras Muita feira livre, né? Tem aqui Muita feira livre Ainda vou conhecer algumas E esse é o Monumento da Paz Ele foi feito em prol de um mundo sem barreiras Sem preconceito E no centro dele, na cintura desse monumento Tem fragmentos dos cinco continentes Vários países mandaram um pedacinho do seu solo Da sua terra pra colocar aqui Pra mostrar que o mundo não tem que ter fronteiras Não tem que ter preconceito Que o mundo de fato é um só E aqui também está o Museu de Artes de Goiânia Que tem exposições gratuitas E o Centro Livre de Artes Com aulas bem baratinhas pra população Passando agora numa pracinha bem pocket Bem pequenininha Chamada Praça Dom Bosco Ateneu Dom Bosco Estou aqui com meus guias Olha só, eles todos concentrados Aqui vamos levar pra Praça do Avião? Praça do Avião Praça do Avião E agora chegamos no Beco do Codorna Esse aqui é o lugar que eu falei Que lembra muito o Beco do Batman em São Paulo Alguns anos atrás Isso aqui era um lugar abandonado Pessoas paravam o carro Era até um pouquinho sombrio à noite Mas a partir de 2014 Começaram a rolar várias intervenções artísticas E hoje mais de 100 artistas Já grafitaram por aqui E tem barzinho irlandês? Tem barzinho irlandês Tem asa de anjo igual Dono Beco do Batman Lá na Vila Madalena em São Paulo? Tem também, pra você fazer sua selfie Ah, se você conseguir resistir e vir aqui Não tirar uma fotinho com as asas Meus parabéns, isso é bem difícil Olha aqui, quem já foi exaltado Saia da fila, pelo amor de Deus Porque o humilhado não aguenta mais Essa chuva em Goiânia Falam que Goiânia é só sol, 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 sol Mas tá caindo um pé d'água A gente tá cheio de rolê pra fazer Cheio de coisa pra mostrar Aí eu falei, o que? Eu via Hunter vou ficar trancado por causa da chuva? Mas não, não senhorito Vim aqui pra um restaurante chamado Chão Nativo Que muitos de vocês me indicaram nos stories E ele fica ao lado do meu hotel Deu 200 metros caminhando do Mercury Eles tinham guarda-chuva abrigado, viu Dona Mercury? Esse aqui é um restaurante com comida bem tradicional E aí tem o famoso pequi Olha isso que fez aqui do Gui Pequi, não morder Nunca comi pequi na minha vida Mas falam que tem espinho, né? Vamos comer junto um pequi aqui Vai dar tudo certo Então aqui tem esse forno a lenha E aqui tem também o arroz com pequi Olha esse alimento do cerrado Que caprichado Então a gente tem aqui arroz com pequi Frango assado Feijão, purê Isso aqui é um pequi também Solitário Um pouquinho de macarrona Pequi é uma fruta do cerrado Utilizada fortemente na culinária Aqui no Goiás Eles usam pra fazer arroz de pequi Frango com pequi Tem o azeite de pequi também Que é muito bom Só a beiradinha Gostoso Lembra um cajá Não sei escrever O que o pequi se parece? Comenta aqui embaixo Pra saber qual fruta o pequi se parece O arroz de pequi também Tá uma delícia Meu belo hotel é esse aqui Minha suíte tá lá em cima E na frente dele Tem essa doceria chamada Richesse Que vocês comentaram Que é muito boa O sorvete é bom Mas eu não vim até Goiana Pra ficar tomando sorvete e iogurte Já sei que eu tô precisando Era você mesmo Que eu estava esperando Pamonha Pamonha Goiana Tu queria um rolê raiz né Arroba olha só o cafezinho No copinho plástico E a pamonha pronta Pra ser degustada Fala-se que a pamonha aqui de Goiás É uma das melhores do mundo Mas eu sou de Campinas Que é do ladinho de Piracicaba E se tem uma coisa boa em Piracicaba Também é a pamonha Então vamos ver se essa pamonha Que é tão boa Como tá de Piracicaba Que foi acho que Uma das melhores que eu já comi E aqui eles tem pamonha Rechada com um monte de coisa Tipo queijo, calabresa, frango Estevam você não sabe comer pamonha Não sei Estou fazendo aqui um intensivão O supletivo da pamonha O cheiro é muito bom Isso aqui ela é envolta Em folhas de milho Quando era criança Não sabia o que era isso Bastante milho né querido Que ela é envolta Bem bem envolta Bem protegida ela é Ela tem tipo um queijinho dentro Que é uma delícia Agora eu já não sei Se é Piracicaba Ou Goiás Que roubou Meu coração na pamonha Uma observação bacana Aqui em Goiânia É que os semáforos Eles tem um timer Olha só Não é só para o pedestre Mas para o motorista Também ficar ligadinho Eu acho isso ótimo Todo semáforo Deveria ter isso Muda Aí tem um minutinho Minuto e cinco segundos Para correr Depois fica vermelho de novo Agora eu venho aqui na Praça do Sol Essa aqui é uma praça muito famosa Tem uma feira que rola aqui Que bomba E eu queria aproveitar para trazer alguns dados Do estado do Goiás para vocês Até hoje eu não sei O primeiro da deles Até hoje eu não sei se é do Goiás Ou de Goiás O Goiás hoje tem 7 milhões de habitantes E 246 municípios A antiga capital Era o Goiás velho Mas é de pequenininha Que tem menos de 20 mil habitantes Mas é muito linda Se tu vier também Vale a pena tu conhecer Mas depois do início Da marcha para o oeste Que o governo Vargas Implementou O que eu já falei para vocês Começaram a rolar vários incentivos Para começar a fazer o mapeamento Dessa região Para poder desenvolver muito a região E aí surgiu uma coisa Que tu conhece Mas talvez não tenha ideia Que surgiu por causa disso O IBGE Sim meu filho O IBGE O Instituto Brasileiro De Geografia e Estatística É muito legal a gente ver Como a vida vai acontecendo E as coisas vão se moldando E os dias vão passando E a gente vai descobrindo A razão de por que as coisas existem Como elas são E a história do Goiás Remonta do início do século XVIII Com as descobertas De minas de ouro Aqui na região Vários bandeirantes E mineradores Vieram para cá Como o famoso Anhanguera Séculos foram passando E o Goiás cresceu muito Hoje ele é o sétimo maior Estado brasileiro O décimo segundo Mais populoso E a oitava maior Economia do Brasil E o Goiás é tão grande Mas tão grande Que se ele fosse um país Ele seria do tamanho da Finlândia E a palavra Goiás Quer dizer Gente semelhante Da mesma raça O que faz muito sentido Até porque aqui A gente tem pessoas De várias raças Índios Negros Brancos Chineses Japoneses E a chuva Deu uma trégua Voltamos para explorar Goiânia Olha só isso aqui Olha esse centrinho Que é essa praça Achei bem legal Ela é de concreto Assim não tem árvores Mas as árvores São esses postes Bonitos aqui Isso é uma coisa Que Goiânia não economizou Foi na decoração natalina Olha isso aqui Olha Olha essa praça Que coisa mais bonita Fizeram um corredor Todo iluminado Os carros vão passando A cidade toda Tá linda Ai cara Natal é muito mágico Eu amo Natal E amo cidades Que entram no clima Cadê meus amigos? Eles ali A gente pode até começar A viagem sozinho Mas no final A gente sempre acaba junto Como é que chama Essa praça Que a gente estava Praça Tamandaré E nessa praça Também toda iluminada Foi rezada A primeira missa do estado Em 1947 Colocaram essa cruz aqui Pra que a gente Se lembre Deste momento Eu sigo visitando parques E procurando decorações natalinas Vim aqui no Parque Flamboye Que fica ao lado do Shopping Flamboye Também Se você quiser fazer umas compras Conhecer um shopping legal Esse é o local Mas Estevito não está aqui Pra ir pra shopping Estevito está aqui Pra mostrar pra vocês O melhor de Goiânia Esse parque aqui Não está iluminado Não tem muita coisa Muita iluminação de Natal Mas ele é bem bonito Muita gente vem correr por aqui É uma espécie de Ibirapuera E agora sim pocket Pocket é pocket É pequenininho Viantas Esse aqui é o viaduto da 85 Quando ele foi inaugurado Rolou um show do Chitãozinho E chororó Bem Goiânia né Bem sertanejo Mais um dos 32 parques de Goiânia É o parque Vaca Brava E ele tem uma história muito legal Porque onde foi feito esse parque Tinha uma vaga que era tão brava Mas tão brava Que ninguém conseguia tirá-la de lá E aí deram o nome É o lugar da Vaca Brava O lugar da Vaca Brava E quando fizeram o parque Deram o nome de parque da Vaca Brava A capivara apareceu aqui Eu quase fui atacado E eles dão risada Porque não foi com eles Ai pessoal morrendo de medo Aqui da capivara Faz nada capivara gente Quer comer vocês não Ela é do teu tamanho Ela é do teu tamanho Menina do teu tamanho Olha isso Não dá pra ver aqui Eu também peço 50 quilos Você também? Também Coincidência Eu também peço 50 quilos Jude Ai que ridículo Aí eu aproveitei Pra fazer esse tour pelas praças Vem a decoração de Natal a noite aqui em Goiânia Que está muito bonita E fui parar na Catedral Estevão E acaba por aí? Não, você não pode vir a Goiânia Sem comer um Pit Dog Estevão mas o que é um Pit Dog? Pelo amor de Deus de onde veio esse nome? Pit Dog é uma mistura de Pit Stop com Hot Dog Onde a noite termina aqui em Goiânia O Pit Dog é uma coisa que já é patenteada por aqui meu filho Se tu vier pra cá e não comer um Pit Dog Você não esteve em Goiânia Olha lá, eles me trouxeram aqui nesse lugar chamado Show Dog Gente, eu sou vegano, como assim? O que a gente vai comer? É Chis Dodo Ai não vou poder nem escolher A gente me deram o cardápio Eu falei deixa eu escolher A mãe não me deu a opção de escolha aqui Uma coisa você tem que escolher O que? O abacaxi no sanduíche Abacaxi no sanduíche? Abacaxi no sanduíche Ah, eu vou pular Eu vou pular Pular não que você não se apanha aqui Então eu sigo assim Segui Chama-se livre não arbítrio É R$19,00? Gostei dos preços X-Tudo 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 pra mim Olha essa publi de Show Dog É pão, hambúrguer, ovo, salsicha, bacon, queijo, presunto, alface, tomate e milho Leve Bom pra dormir logo depois, né? É bom Qual é o tamanho da sua fome? Ah, é sempre grande meu amigo Não pede o último da fila Que é qual? Show Dog Pão, hambúrguer, filé, lombo, frango... Jesus Não, é X-Tudo Minha gente, isso não é possível não Como é que um próprio lanche vai ter salsicha com presunto? É redundante isso, gente É redundante, meu amigo E o Pit Dog é considerado patrimônio cultural aqui em Goiânia Ah, quer dizer que eu tenho o que comer? Quer dizer que você tem o que comer Esse lugar que eu tô aqui, que é a Avenida 10 Ela tem assim vários Pit Dog diferentes E ela conecta a praça cívica à praça universitária Então é muito legal porque é um rolê cultural Um rolê que te alimenta, entendeu? Olha, a mãe já tá aqui se alimentando Paminta, louca por seu Pit Dog Chega na boca a manteiga derrete Eu tô morrendo de forma delícia E aqui em Jim não para de chover Mas eu também não paro com a minha vontade de explorar essa cidade Foi então que eu perguntei lá no Instagram Quê? Tu não me segue no Instagram? Para já agora Vem aqui, arroba Estevam pelo mundo Lá eu pergunto pra você Quais são os lugares bacanas pra conhecer nas cidades onde eu passo? E muita gente me indicou barzinhos, restaurantes aqui por Goiânia Então estou saindo agora com as dicas de vocês Para explorar um pouquinho da noite em Goiânia Esse bar aqui tem o estilo de beer garden alemão Só que meu filho vai fechar Tendo uma festa privada hoje Estevito, chuva, festa privada Não dei sorte, vamos agora para o Bahrein Bahrein, muitos de vocês me recomendaram esse lugar aqui Até que parece estar agitado, olha só Antes eles colocavam umas mesas aqui fora Mas aparentemente não está funcionando hoje O lugar que bomba mesmo aqui na noite em Goiânia É o setor marista Aqui eles não tem bairro, eles tem os setores Os bairros são mais afastados na cidade mesmo Eles chamam de setores os bairros Que a gente chama de bar no São Paulo por exemplo Deu para entender? Esse aqui é o bar Potiguar Também é um bar novo que está bombando Mas hoje meu filho, hoje não é um dia não Vamos para o próximo Olha, mas quem persiste alcançará E esse momento chegou Muita gente falou desse bar aqui porque ele tem música ao vivo Ele é bem grande, tem comida e fica aberto até tarde Olha aqui, só que acompanhou a minha luta Sabe o quanto eu mereço este momento aqui Eu pedi este burger, chama Texas Burger Ele custou 45 reais, vem com fritas, acompanhamentos E o drink custou 27 Achei os preços bem ok, preço de São Paulo Olha, para voltar para o hotel eu estou testando 3 aplicativos Uber 99 e o Cabify O Cabify há 20 minutos buscando nada 99 até que está indo E o Uber ele vai direto, só que ele cancela muita viagem Mas muita, é a terceira tentativa minha já Para conseguir, todas demoram uns 10, 12 minutos Aí quando está chegando em 3 o cara cancela Vamos ver se aqui não vai cancelar Ah, em 99 teve imprevisto de novo motorista Já está difícil ainda na Goiânia Preciso ir para o hotel, Goiânia me ajuda Às vezes nem eu acredito Como a empresa vida me trata bem, viu? Acabei de chegar no meu hotel aqui, eu estou no Mercury, Goiânia Mas assim, primeira coisa, duas observações importantes Cheguei aqui com um belíssimo bilhetinho escrito a mano Uma aguinha PRM esperando E tu deve estar pensando, né? Mas Estevito, esse quarto é grande e generoso, bacana Estou na suíte presidencial do Mercury aqui em Goiânia Olha isso, meu filho, tem espaço para você receber as visitas E bater aquele papo, tomar aquele chá, aquela cervejinha Vem para cá conhecer meu quarto, vem querido, vem cá Venha conhecer onde eu durmo, onde eu faço minha ananinha Aqui é onde o descanso acontece A televisão que assisto, o minibar onde bebo O divã onde faço a minha terapia O armário onde faço o look do dia E olha esse banheiro, olha essa banheira panorâmica Um box, eu gostei que aqui dá para você trazer o cremoso ou a cremosa E curtir a dois Tipo assim, tu está com o teu namorado e o namorado fala assim Eu quero lavar a mão amor, eu também Olha, dá certinho Olha dona Mercury Goiânia, obrigado pela recepção Eu adorei, adorei Adorei, vou até comer umas frutinhas já Aproveitar que já lavei a mão, passei álcool em gel Para me alimentar E agora a gente vai conhecer o mercado municipal de Goiânia Vale lembrar que esse mercado aqui tem mais de 50 anos Sem lojas que vendem de Turo Desde artesanato, temperos, comidas típicas E o famoso empadão do Alberto que eu vou provar E aí? Caralho Eu gosto que eu me assusto mais que vocês Onde que é bom comer aqui no Mercadão? Tem uns mercados, tem as empadas aí Olha, ele mandou mensagem ao meu Estevam Que iria tirar uma foto comigo Rapaz, é verdade Bora bater já essa foto E aí tem uma praça de alimentação aqui Como é que você chama, meu amigo? Gustavo Gustavo está me mostrando aqui A gente vai comer a famosa empada do Alberto Olha que foi eleita uma das melhores de Goiânia E Gustavo do LIA Restaurante Que ele vem sempre, que é bem tradicional Não vou comer aqui hoje, vou comer a empada Mas olha, prazer em te conhecer, Gustavo Valeu, boas viagens pra você Obrigado Vem uma Coca Zero também, por favor, minha amiga Traz esse Mineirinha também O Guaraná da Cidade Pra gente provar esse negócio Que nunca tinha visto Obrigado, viu? Opa, vai ter até pimentinha Gente, uma empada do Alberto Capricha aqui, gostei, meninas Brigadão, viu? Olha, gente, é o combo completo Obrigado Pessoal, minha amiga está tensa Parece que ela está mais tensa do que eu Pra eu provar essa empada, entendeu? Ela está mais preocupada do que eu estou Mas eu também estou ficando Para tirar aqui o Bevis Align Momento de tensão Tem que ver a cara dela de tensão Pra eu provar O negócio é bem recheado O preço da empada é... Olha, achei um preço bom, justo Pelo recheião que tem, menina Olha, é legal como eles se reinventam com o piqui aqui Tem arroz de piqui e frango com piqui Empada com piqui Incrível Galinhada também? Ai gente, piqui é tipo... É o sal de vocês Coloca piqui pra temperar tudo Adorei, agora eu vou provar meu mineirinho Mineiro Guaraná da família Goiana Bom, é tipo Guaraná da Amazônia, Tuxaua Hum, eu adoro real Amazônia, segura que eu estou chegando E eu já estou indo embora do Goiás, viajantes Mas eu acho que o Goiás nunca vai embora de mim não Depois que a gente vem pra esse trem A gente só pensa em voltar Se você curtiu esse vídeo e já veio pra Goiânia É do Goiás? Pretende vir para Goiânia? Deixa um joinha Comenta aqui o que você achou Se você gosta de Goiânia Se você gosta do Goiás De qual estado você é também Quem sabe eu não passe por aí Viajantei Nunca se esqueça Que você é um ser humano incrível Eu sempre sonhei em viajar o mundo E hoje eu estou aqui Espero que você realize o seu sonho também E eu vejo você no próximo vídeo do Brasil 60 com dona Newtrip Tchau, tchau